A explosão seguida de incêndio aconteceu na tarde do último dia 6 de março em uma loja da Galeria Polo Center, na Rua João Pessoa, no centro da cidade. A loja 9 estava passando por uma reforma. A faísca provocada por um curto-circuito no cabo de uma enceradeira em contato com o solvente causou a explosão. O operador da máquina, Donizete Aparecido da Silva, de 59 anos, sofreu queimaduras graves e foi levado para o pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni por causa da gravidade das queimaduras. O Japa, como era conhecido, foi transferido para um hospital de Campinas especializado no tratamento de queimaduras. Eu estava atendendo cliente, tinha gênio nesse momento, foi um susto terrível, entendeu? Explodiu tudo, foi só fumaceira, tudo, foi um choque. Foi uma explosão então? Foi uma explosão, foi. E o cara saiu queimando, pegando fogo. Era o menino que estava trabalhando lá na loja. Se não fosse meu marido, ele não pegou o extintor, pagou lá, e aconteceu coisa pior, entendeu? Foi horrível. Horrível, horrível, horrível. Nunca tinha visto uma coisa dessas na minha vida. Que parte do corpo do menino que foi queimada? As mãos dele, o rosto, as pernas dele também queimou. Queimou, ele saiu pegando fogo. Está dentro do caso do seu tirso aqui da Carol Malzoni, estava pegando fogo. Estava horrível, entendeu? Não tinha... Coitado, estou com dó, somente isso. Hoje o clima aqui está ficando meio pesado, né? Pesado hoje para nós, está horrível. Nunca pensamos que ia chegar a esse ponto, entendeu? Com um ser humano desse. Donizete, aparecido da Silva, morreu na madrugada desta terça-feira. Seu corpo foi trazido para Matão e o velório estava programado para acontecer na sala 1 do velório municipal. O sepultamento estava previsto para as 17 horas desta segunda-feira. Tchau. Tchau.